Já se passou um tantinho desde a Revolução Industrial, foi algo que mudou o andar das pessoas cada vez mais dependentes, engenhocas, anteriormente inexistentes. Não resisto e fazer gracinha sobre o rumo que as coisas tomaram. Para cada pessoa, um sonho de consumo de uma máquina. Será? Desde a máquina de lavar para a dona de casa, ao celular de última geração para o adolescente, os multiprocessadores para o chefe de cozinha, a máquina de gelo para o homem. Sim, um homem tinha o sonho de comprar uma máquina de fazer gelo para uso doméstico. A cabeça, a minha, ficou ruminando em silêncio sobre tal anseio. Pensamentos censurados, apoiados, pois sonho é sonho e cada um que os tenha comum, melhor lhe a prover. E a máquina de gelo foi comprada, sua carcaça carinhosamente alisada, feito um gato de pelúcia. Desde a Revolução Industrial, afinal, ficou mais fácil sonhar. Cada um pode almejar uma máquina a lhe fazer par.